Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu ouvi uma matéria agora no LanceNet referente ao patrocínio envolvendo o Vasco da Gama e a Havan. Desde o começo, para quem me acompanha aqui no canal, eu sempre fui a favor do patrocínio da Havan, entendendo que a prioridade no momento era que entrasse dinheiro nos cofres vascaínos. Não é segredo para ninguém que o Vasco vive um momento muito difícil e durante todo esse tempo que o Vasco ficou negociando com a Havan, várias especulações referentes quanto o Vasco iria receber da empresa catarinense. Falou-se aqui no Youtube de 20 milhões, 15 milhões, cada hora era um valor. Agora, tomei conhecimento por alguns inscritos aqui do canal e também por essa reportagem do LanceNet que o Vasco iria receber 2 milhões e meio por um ano de contrato para colocar o logotipo da Havan na manga da camisa além das placas de publicidade que a Havan colocará não apenas no estado de São Genuário, mas nas outras sedes do Vasco da Gama. Isso é uma brincadeira de mau gosto. 2 milhões e meio. Pessoa que assina um contrato desse, se este for o valor, a pessoa tem que ser presa porque estão brincando com o Vasco da Gama. Estão sacaneando a instituição Vasco da Gama. Ah, mas que essa é a realidade dos clubes brasileiros. Tem alguma coisa errada aí. Os outros clubes brasileiros não podem servir de parâmetro para o Vasco da Gama. Não podem. Até porque eu conto com os dedos das minhas mãos quais são os clubes brasileiros que têm o mesmo brilhantismo que o Vasco da Gama tem. Como se não bastasse essa brincadeira de mau gosto do patrocínio master do Vasco da Gama, o BMG render 4 milhões anuais para o clube. Agora essa patifaria da Havan colocar a marca na camisa do Vasco por 2 milhões e meio. Algumas pessoas vão falar pode chegar a 3 milhões e meio. Isso é vergonhoso. Isso é Vasco. Isso é Vasco. Eu estou começando a achar que está rolando muito dinheiro nos bastidores do Vasco da Gama que Benemérito está levando dinheiro. Estou começando a achar que esse departamento de marketing está levando dinheiro. o jurídico principalmente porque quando todos dão anuência para que essa diretoria tenha um cheque em branco para poder fazer um contrato desse de mau gosto de 2 milhões e meio. Isto só é bom por uma coisa vocês estão vendo aonde está a fake news quem mente e quem fala a verdade. Muito se falou por aí 20 milhões 15 milhões 12 milhões olha isso é uma brincadeira de mau gosto usar o Vasco da Gama desta forma ao ponto de criarem expectativas nos torcedores do Vasco ao falar que a Havan iria mudar a realidade financeira do Vasco isso é sacanagem. porque desde o final de novembro a gente vem noticiando essa situação da Havan e falta transparência falta transparência essas coisas é que deveriam ser perguntadas para o Alexandre Campello com qual direito ele assina um contrato de um ano por 2 milhões e meio para usar a camisa do Vasco da Gama é por isso que o Vasco está muito aquém no mercado financeiro porque se a gente pegar 2 milhões e meio e dividir por 12 você não paga o salário do Bruno César por mês isso é uma vergonha isso é uma vergonha a camisa do Vasco da Gama está virando abadá eu não tenho nada contra nenhuma empresa patrocinar o Vasco da Gama mas tem que dar aquilo que verdadeiramente o Vasco da Gama merece aquilo que condiz com a marca Vasco da Gama meus amigos é sério enquanto o Vasco não for fiscalizado será essa falta de transparência e essa lagroagem dentro do Vasco só no dia que o Alexandre Campello se reuniu com esse dono da Havan só neste dia a Havan deve ter arrecadado 2 milhões e meio porque foi um alvoroço foi um alvoroço e agora o Vasco dá a manga ainda vai ter placas de publicidade por 2 milhões e meio e se bater meta tem a esmola de 1 milhão olha a situação está grave mas assinar um contrato desse é muita falta de respeito ainda mais quando se cria ainda mais quando se cria uma expectativa imensa nos torcedores do Vasco da Gama isso é brincadeira de mau gosto assim como eles anunciaram o contrato lá com a Diadora eles tinham que colocar esse contrato às claras para a gente poder ver porque isso é um contrato lesa Vasco esta é minha opinião se você pensa diferente deixa nos comentários mas isso é um absurdo tá bom meus amigos saudações vascaínas mais tarde vou fazer um vídeo aqui para desejar Feliz Natal a todos vocês estamos juntos Vasco neles